Esse Nosso Amor 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 é gostoso demais Me dá um beijinho, me leva pro céu, me tumbeja flor, suga o meu mel, me aperta, me rasga, me enrosca, faz o que quiser. Me pega no fogo, me joga no chão, me faz delirar, me pera a emoção, me aperta, me rasga, me enrosca, faz o que quiser. Ai, 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 tá bom demais, ai, ai, é tudo tão lindo e gostoso que a gente faz. Ai, 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 tá bom demais, ai, 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 é tudo tão lindo e gostoso que a gente faz. Ai, 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 tá bom demais, ai, ai, é tudo tão lindo e gostoso que a gente faz. Ai, 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 é tudo tchau. Ai, 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 ai. Obrigado.